E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é o Hidoculto e bora com mais um vídeo de Hearthstone. E galera, bom, bora hoje continuar aqui a caça aos monstros e vamos ver qual vai ser o primeiro boss que a gente vai revertar, é o Glu-Glu também. Acho que todas as vezes vai ser o Glu-Glu, né? A gente já conseguiu derrotar com dois, vamos ver agora o Mestre da Matilha, que é um Hunter, pelo que parece aqui, né? Mestre da Matilha, Shaw, acosse seus adversários com canisangues. Eu não sei o que é um canisangue, imagino que seja uma fera com rapidez, talvez um cachorrinho, igual aquele da Mestre da Matilha, alguma coisa assim. Não é Mestre da Matilha, enfim, sei lá. O Bar Vida só tem os cães. Ok, a gente vai enfrentar um bicho que é de fera também, né, velho? Mensageira ligeira. Não, acho que você eu não quero, não. Soltem os cães. É, exatamente, soltem os cães. Deve ser um cãozinho igual ao do Soltem os Cães, só que com um nome diferente. Não sei nem se vale a pena segurar esse cara aqui, não. Ok, grito de guerra, conceda um mais um a todos os lacares com o último suspiro na sua mão, é isso, né? Exato. Use seus cães para surpreender os inimigos. Ele não falou muito com o Shaw, né? Acho que ele não deve gostar muito do Shaw. Eu quero usar esse poderói para ver o que ele faz. Parece bem ruim comparado ao de todos os outros. Se for só invocar um cãozinho barra um. Pior que é isso mesmo, né, velho? Cane-sangue, rapidez. Ah, é esse cachorro aqui, ó. Tá com ele. Pelo menos parece. Não sei se eu gostei muito desse poderóiaco não, viu? Na verdade, eu acho que eu não gostei nada. Mas tudo bem, vamos lá, né? Não tem o que fazer. Somente aceitar. Acho que ele vai vir face. Exato. Tudo bem. Vai vir face, vem face. Eu vou continuar batando ele ali, velho. Que eu tenho como recuperar a vida, tô de boas. Isso aí não faz diferença não, amigo. Na verdade faz, né? Meu Deus, ele matou os dois. Sacanagem. Não perdeu o gatinho. Soltem os cãesitos. Ahn. Bom, eu não vou matar ele ainda, né? Então, por enquanto, eu vou fazer só isso. Tá com 10 cartas na mão? Não, tá com 9. Tá com 10 agora. Mais uma carta no deck só. Ok. Ganhamos. Esse primeiro boss, ele não é muito divertido de enfrentar, não. Eu achei... Ele é OP, tá ligado? Dependendo de como você... Como seu deck é constituído. Ele é OP. Eu quase perdi com o Crowley, inclusive. Na verdade, com os dois primeiros decks que eu enfrentei ele, eu quase perdi. Mas se o seu deck é rápido, é bem de boas. Seus lacaios tem mais 2 de vida. Passivo seus lacaios, que custam 5 ou mais, custam 5. Acho que isso aqui não é muito bom. Isso aqui é muito bom, né? Passivo seus canisangues tem mais 2 de ataque. E aí? Mais 2 de ataque para os canisangues ou mais 2 de vida para todos os lacaios? Inclusive, os canisangues, eu acho, né? Eu acho que prefiro mais 2 de vida para todo mundo, velho. Isso aqui vai ajudar pra caramba, mano. É igual o deck da Nessa lá, que eu fiz no primeiro vídeo. Vai ser mais ou menos a mesma ideia. Cara, isso aqui é muito bom, velho, pra esse deck. Leroy. É, esse carinha aqui talvez não seja tão bom. Katrina. Não, temos muitas feras no deck meio ruim. Katrina vai invocar uma fera meia boca. Isso aqui é interessante. Cada vez que você jogar uma fera... Isso aqui não é tão legal, mas esse carinha aqui é bom. Defensor de Argos. Leroy Jenkins. Cara, eu vou pegar isso aqui, velho. Nossos canisangues vão ficar mais OP's. E... E os nossos lacaios também, né? Fora que isso aqui tem 4 de vida e não 2, né? Procura-se por fazer exatamente... Ah, tá. Esse cara a gente já enfrentou já algumas vezes, né? É um maluquinho que dá 1 de dano. Nosso deck basicamente tá counterando ele, né? Porque agora nossos carinhas tem 2 de vida. E se eu conseguir pegar o bagulho que cura 2 de vida... Olha só o que os cães encontraram. O capitão quer que eu acabe com você. Tudo bem. Será que eu só tenho os cães e os bichinhos também ficam com mais 2 de vida? A primeira coisa que a gente vai testar é o canisangue, né? Se ele fica com mais 2 de vida. Se ficar, provavelmente eu só tenho os cães e também fica. Eu acho que fica, cara. Tudo... 1 barra 3 não, né? 2 barra 3. 2, 2 barra 3. Vamos matar isso aqui, obviamente. Eu quero testar o canisangue se ele fica com mais vida. Fica. Meu Deus! E a gente ia pegar pra ficar com mais 1 de ataque, tá ligado? Se der pra pegar o que fica com mais 1 de ataque, eu vou pegar. Mas, tipo, é muito melhor ele ter mais 2 de vida porque todos os meus lacaios têm mais 2 de vida, tá ligado? É muito bom. Caralho, gastou carta, hein, amigão? Você não é tão afiado assim. Gastou carta, hein? Meu amigo! Ó, temos um combinho aqui. Bom, vai ter que ser assim, né? Não tem muita coisa pra fazer nesse turno. Isso aqui é legal porque já mata ali, mas isso aqui dá mais status do que aquilo dali, né? Na verdade, dá menos. Não, na verdade dá mais, né? Porque vai me dar 2 mais 2. Isso aqui só dá mais 3. É, eu vou pegar isso aqui mesmo, vai. Não vou atacar porque não... Sei lá. Acho que não compensa. Ele vai usar o poder orco dele. É, talvez tivesse sido melhor atacar, mas ele ia usar de todo jeito. Ah, não ia não porque ficou um 3, né, velho? Nossa, que roubado. Beleza. Estou soltando. Eu vou e face porque é um... Tipo, o meu deck é deck hunter, né, cara? É quase um face hunter. Todas as nossas cartas tem rush, tem pouca vida, são feras. Então, tipo... Não sei, a gente não consegue dar alt value nesse cara, não consegue vencer ele no valor. O deck dele é, tipo... O poder orco dele é de comprar carta, o nosso é de remoção de coisas da mesa, tá vendo? É diferente. Vou fazer o seguinte. Opa, quase que bloquei errado. Beleza. Ganhei duas cartas bem mais roubadas do que elas normalmente seriam, né? Bom, ele não morreu ainda por burrice minha, né? Porque eu podia ter usado o Mastiff pra matar ele, mas tudo bem. Cause um de dano invoca o Mastiffin. Mastin, não é Mastiff. Tudo bem, deu o BM Supremo aqui. Ele não vai vencer essa partida só por causa disso, né, cara? Igual o primeiro boss que eu enfrentei lá, que eu quase entreguei o jogo, né, cara? Vamos matar aqui. Ah, esqueci de falar com ele. Ah, fala, fala. Não, não dá, não dá. Queria saber o que ele ia falar. O inimigo, no caso. Ahn, infestar. Uh, isso aqui é legal. Isso aqui é legal também. Essas triadoras não são ruins também, não, porque eles vão ficar basicamente 2 barra 4, custo 3, é legal. Ainda mais que a gente pode pegar esse capeta sorrateiro, tá ligado? Aí, putz, roubado, né, mano? Ter bastante desse cara na mão. A gente coloca um monte na mesa, velho. Faz a festa. Mas eu acho que o melhor vai ser o Lobo e John do Alpha aqui. Mentalidade de Matilha. O Orphus é legal também, eu gosto dele. Não, vamos pegar uma mentalidade da Matilha. Grubi, Sorve, Pântano. Estômago de ferro e um baita talento para os esportes. Caraca. Poder heróico. Destrua um lacaio aliado e cause o dano do ataque dele ao herói inimigo. Que porra é essa? Arremesso. Meu Deus. Ele vai destruir um lacaio e ainda vai causar o dano do ataque do lacaio na minha cara? Eita porra. Tudo bem, né? Fazer o quê? Por que não falou Grubi, Sorve e Pântano? Ok. Se está dizendo. Vamos lá. É, não gostei dessa mão inicial. Mas tudo bem. Ele destrói um lacaio. Ah, destrói um lacaio aliado. Beleza, está de boas. Quer dizer, não está, né? Dependendo do que ele estiver no deck pode ser bem ruim. Eu vou fazer isso porque eu vou invocar um 1 barra 3. Que depois vai virar um 2 barra 3, entendeu? Um 2 barra não sei. Quase esqueci o quanto que ia ficar. Tá bom, vamos lá. Tirar essa armadura dele aí. O cara ganhou armadura porque provavelmente ele deve ter como usar essa armadura ao seu favor, né? Tá bom. Só isso? Está de boas. Vou colocar aqui no meio. Tá bom. Estamos ganhando. E aí, amigão? Está de boas isso aí também. Vamos fazer o Mastiff? Mastiff não, né? Bichinho. 2 barra 3. Caralho, roubado, hein, velho? Escudo divino? Está bom. Mato aqui. E agora é só ir face. Ok. Está certo que agora o próximo que eu vou fazer não vai ser 2 barra 3, né? Vai ser 1 barra 3. Trombou. Tá bom. Esse cara é meio ruim, né, velho? Meio não, muito ruim. Bom que ele está 4x4, né? É um custo 3x4, 4x4. Hum, uso isso aqui para dar dano na cara dele. Acho que eu vou só fazer poder herói. Ah, vou colocar esse cara, né? Esse cara é meio ruim, né, mano? Porra, por que eles colocaram isso aqui? É basicamente uma carta morta no meu deck, porque... A minha cadeirinha começou a latir. Não sei porquê, né, velho? É sempre assim, tipo... Até esqueci o que eu estava falando. É basicamente uma carta morta, porque eu não vou fazer um deck de Juba e Suspiro. Talvez eu consiga pegar alguma carta, tipo... Aquela Jubalto da Savana, né? Que é uma carta muito boa. Não, já perdeu, né? Mas ainda assim é meio ruim, né, cara? Pegar só o Jubalto da Savana. É meio esquisito. Buffar só ele, tá ligado? Talvez buffar a Catarina, né? É, tem algumas cartas boas do Hunter que tem último suspiro. Mas ainda assim... É meio uma carta morta. Eita porra! Rubicão, rapidez. Tem 1 mais 1 para cada fera aliada morta nessa partida. Caraca! 1 mais 1 para cada fera? Nossa senhora, velho. Esse maluco parece legal. E é um cachorrão bonito. Bubá. Glito de guerra. Evoque 6 canes-sangues. 1 barra 1 para atacar 1 lacaio inimigo. 1 lacaio inimigo? Não pode atacar outros? Milhão 1 custa 7, 9 barra 9. Gostei, porque vai evocar um monte de 1 barra 3 para atacar o inimigo. Isso é bem legal. Ainda mais com o bando com o nosso capeta sorrateiro, porra. Arremesso. Descarte todos os lacaios da sua mão e cause o dano de ataque deles ao herói inimigo. Pior que isso aqui não é tão bom, né? Porque... Não tem tanto dano na mão, né? Eu tenho mais dano quando coloca na mesa. E aí, o que que eu pego? Isso aqui para cada fera aliada, com rapidez. Ou isso aqui que vai ser uma fera gigante, que vai evocar outras feras pequenininhas. Eu vou pegar isso aqui, né, velho? É o nosso late game, vai. Chamado da selva, legal. Conceder 2 mais 2 é uma fera. Rasgar queixa é bem legal também. E isso aqui não vai ser muito bom, porque a gente não tem como levar dano. Corvo perturbado. Perturbador, na verdade, né? Sempre que lançar um feitiço, evoca um lacaio aleatório, custo 2. Não é tão ruim, mas não é muito bom também. Isso aqui é interessante, por conta do nosso poder heróico. Isso aqui também. Isso aqui também. Caraca, e agora? Isso aqui é muito bom, cara. Mas isso aqui... Mentalidade da matilha, velho. Opa, daça. Eu vou pegar isso aqui. Imagina a gente coloca... Cadê? Essa menininha com o Bubba vai invocar 5, 1 barra... Não, 2 barra 4, velho. 5, 2 barra 4, fora. 1, 9, 1, 10 barra... 3, 12. 10 barra 12. Meu Deus do céu, velho. Olha o combo que a gente montou no turno 10. Mas aí tem que chegar no turno 10, né? Devoradora de alma. Devorador... Não, na verdade, esquece o que eu falei. É devorar alma. Poder heróico. Reduz a vida do herói inimigo à metade. Então, né? Isso aí é meio esquisito, hein? Parece roubado. Será que ela pode usar mais de uma vez isso? Inquisitor Havnix. Não se desperdiça uma mente. É uma delícia. Tá bom, então. Tô com um pouquinho de sono, então tá um pouquinho complicado de ler, galera. Mas não se... Como que fala? Sei lá. Não se acatem. Não se atenham a tantos detalhes pequenos. Ó, ele tá comendo a arma de um lobo ali, tá vendo? Eu sei que é cedo, mas eu tô com sono, tipo, 8 horas. Passará de uma carcaça. Ok, tudo bem. Esse cara é muito bom. Mas eu não quero ele na mão inicial. Eu quero mais outras cartas. Tipo, tá cedinho agora, mas eu tô tendo sono perto das 7, 8 horas. Eu tô ficando com sono. É bom porque eu acordo cedo. O ruim é que eu perco a noite, né? Mas tudo bem. Cara, o Mukla já tá na mão, véi. Tá bom. Vou colocar meu carinha aqui. Meu singelo custo 1, 2, barra 3, que causa 1 de dano com o último suspiro. Simples. Ok. O que será que ele pegou, né, velho? Não tem muita coisa boa na minha mão. Esse estouro seria melhor, cara, que ele poderia pegar. E ainda assim, não sei se ele conseguiria aproveitar tão bem. Talvez o lobo adiondo também, né? O que ele vai matar aqui? Não, aqui, obviamente, né? Ele é esperto. Menino esperto. É espertinho. Eu vou colocar. Porque isso aqui a gente pode bufar com o nosso poder heróico, tá vendo? Eita, porra. É, isso aí não pode ficar na mesa, não. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Ahn, o que compensaria? Acho que eu vou bufar aqui pra ver se a gente consegue matar. Exato, com isso aqui. Tá bom. Bufou duas vezes o nosso carinha ali. Já ficou 4, barra 5. Que delícia. Maldição da fraqueza. Tá, ele vai usar duas vezes? Vai. Tudo bem, nós queríamos ficar com zero de ataque. Mas a gente tem um mucla aqui, né? É, amigão. Se você começar a deixar a nossa borde meio povoada aí, fi, Você vai passar mal. Não dá pra atacar. Deixa eu falar com o cara ali. Eita. Eita, ficou pistola. Cara, eu não sei se você tá entendendo, mas a minha mesa tá cheia de carta, velho. Olha o que a gente tem na mão já, velho. O bubão. O bubão tá pronto, filho. Eu poderia ter colocado mais uma carta, na verdade, né? Caralho. 8, barra 2. Ela ganha o ataque por conta da vida que ela trocou, né? Caraca, que doideira. Ué, por que que não deu pra atacar com esses daqui? Não ganhou ataque? Acho que é porque ele perdeu mais ataque do que ganhou, né? Tudo bem. Jogos mentais. Maravilha, você já tá morto. Já tá morto, amigão. E esse poderóico aí você não vai usar, não? Acho que não vai dar tempo, né? Putz, eu quero muito... Deixa eu ver quanto de dano que a gente tem aqui. 2, 6, 11, 11 com mais 4. Temos 18 certinho. Beleza, eu quero invocar esse cara, o bubão. Cara... Que legal, eu escolho o lacaio que ele vai atacar. Entendi. Por isso que a descrição fala que ele invoca os lá, os mastiffs lá, os bichinhos pra matar um lacaio. Realmente é um só que ele vai matar. Saquei. Bem legal, gostei. É, mas ele não fez nenhum barulho, tipo, diferente. Ah, sei lá. Achei que ele ia fazer, tipo, um... Dar um gritão, tá ligado? Ficar bravo. Começar a destruir a mesa toda. Ó, isso aqui é pra gente... Caso a gente fizesse um deck de último suspiro, mas no caso não é o caso, né? Não é o caso, no caso. Fingido de morto, teste teia... Cara, eu vou pegar o campeão vento bravo aqui, véi. É, eu acho que não vale a pena fazer deck de último suspiro, não. O campeão vento bravo é roubado. Vai ser esse aqui mesmo. Eu queria comprar mais carta. A gente já enfrentou o chupacabra da última vez, né? Então, tudo bem. Da última vez? Não. Da primeira vez. Porque da última vez a gente não enfrentou ele. Onde está a Agatha? Os quatro caçadores de monstros. Putz, não consegui ler. Show! Contra o chupacabra! Ih, ferrou. Esses Infestars são ruins, né? Eu preferia não ter Infestar no meu deck, mas tudo bem. Faz parte, né? A gente tem que ter alguma coisa que a gente não gostaria de ter. Não que a carta seja ruim, mas... Ela está me fazendo um trabalho meio esquisito aí, né? Eu preferia ter, tipo, alguma coisa com mecânica de compra de carta. Bom. Vai ter que ser isso aqui, né? Não dá pra fazer turno 1 nada, né? A gente tem que fazer turno 1 alguma coisa. Uh, olha a carta que veio. Ela comba com o nosso meninão lá, o nosso cachorrão. Eu acho que comba, né? Não tenho certeza. É, ele não vai evocar nada, não. Ih, pior que ele tem aqueles carinhas que dão 3 de dano, né? Mas tudo bem, foda-se. Não vai matar aqui mesmo, né? Ele tem aquele carinha com investida. Destrua um Lakai e restaura a vida. Ah, sério? Destrua um Lakai. Poxa vida, eu não sabia que ele tinha isso. Da última vez ele não usou. Fiquei triste. Tudo bem. Vou fazer assim, porque eu quero buffar esse daqui. Eu quero ter o máximo de criaturas na mesa também pro Mucla. Ok, vai dar left steel pra aquilo dali. E eu posso usar isso aqui também, né? Pra gente repor, repor as nossas cartas da mão. Tá bom, acho que eu vou fazer isso mesmo, inclusive. Não é o ideal, mas não tá tão ruim. Quatro cartas vão voltar pra minha mão, né? Tira uma fera aleatória, só a mão. Tá bom. Eita porra. Posso usar o campeão vento bravo daqui a pouco também, hein? Tá bom. Lobo de hondo. Vai ajudar só um pouquinho. Mata aqui. Mata aqui. Mata aqui. Esse bicho vai ficar gigante, velho. Tem mais uma fera pra colocar. Eu vou colocar. Eita, mais uma. Deixa eu colocar ela primeiro, então. Oh, Jubaltinha. Ainda vai ser buffado por esse cara aqui. Nem tem o Jubalta no deck. Mas ainda assim... Eita porra, será que ele vai bater aqui? Não. Ih, foi. Ih, não matou não, amigão. Vai ter que fazer mais aí. É, ele vai fazer mais. Vai dar left steel pra isso? Poxa, que tristeza, né? Eu ia buffar tanto esse cara. Mas tá bom. Eu tenho um Mukla aqui pra buffar a galera. Hum, Mukla ou Campeão Vento Bravo? É, Mukla. Acho que Mukla. Acho que ele é melhor. Depois a gente pode fazer o Vento Bravo depois. Depois, depois. O Bravo também. Tá bom, deixa eu fazer o seguinte. A gente tem alguns Buffs aqui de... Alguns, só alguns. Dá pra fazer assim também. Vou colocar esse carinha. Ah, eu preciso de espaço. Poxa, que tristeza. Eu vou matar esse. Beleza. Tinha esquecido desse pequenino detalhe. Ok. Ué, eu acho que tá fácil, hein, velho. Eu acho. A gente tem uma cacetada de carta na mão. A mesa tá completamente... Completa. Ih, o que você acabou de fazer, cara? Morreu. Morreu. Esses Buffs tão muito fáceis, cara. Não sei não, hein, velho. Eu tava meio feliz que eu tava conseguindo logo de primeira, mas eu tô achando que todo mundo tá conseguindo de primeira. Me digam aí nos comentários se vocês conseguiram tudo de primeira. Realmente tá tão fácil assim ou dá pra perder? E eu tô indo bem. Ok. Vitória! Vamos ver o que nós vamos pegar agora. Seus lacais custam 5. Ah, isso aqui não é muito bom. Passivo seus canisangues tem mais 2 de ataque. Passivo dobra o ponto de vida dos... Cara, isso aqui é muito melhor, velho. Ainda mais por conta do Bulba, né, velho. O Bulba vai invocar canisangues 3 barra 3. 3 barra 3, velho. Invoque 6, 3 barra 3. Imagina um negócio que é forte, velho. Isso aqui é a bola de aranha. É interessante. Flecha tóxica. Se ele sobreviver com... Essa flecha tóxica aqui é muito esquisita. Esparo mortal, crescimento silvestre. Por que que tem um crescimento silvestre aqui? Rasga queixo. Essa menininha é interessante. Porque ela invoca direto, né? Escolhe uma fera ali, ela invoca uma cópia dela. Eu não sei o que que eu vou pegar. Acho que eu vou pegar isso aqui, que é... Um negócio, tipo, parecido com... Que eu já tenho, né? Que vai aproveitar a quantidade de criaturas na mesa. Parece interessante. Corrompido, banido, faminto. Vitus, o exilado. É um Org emboladão, hein, velho? Aura monstruosa. Seu poder-heróico passivo... Hum? Poder-heróico passivo. Seus lacaios têm 1 mais 1. Então. Isso aqui vai ser um problema. A gente consegue controlar bem que a gente tá invocando... É... Um poder-heróico que invoque... Um cãozinho 3 barra 3 com investida, basicamente. Com investida não, né? Com rapidez. Ainda está tentando me caçar. Ok, a gente tá caçando esse cara. Muito bom. Eu vou ficar com carne e sal, sim, na mão, velho. Eu vou ficar. E se a caçada não é exatamente o ideal pra mim ficar na mão... Mas não é ruim também, não. Dá pra mim ter um turno 1, pelo menos. Eu não sei se eu vou fazer isso aqui turno 1, na verdade. Eu não sei se vale a pena. Eu acho que vale, vai. O nosso carne e sal pra ser bufado turno 3, acho que até vale a pena. Uh! Ele trocou? Trocou. Caraca, os malucos já entram bufados, velho. É muito OP isso, cara. Tá bom. O meu poder-heróico tá OP também, cara. O meu poder-heróico tá OP também. Eu vou deixar esse aqui vivo. Por mais que ele tenha 1 de vida só. Porque... Eu posso tacar face com ele, né? Ok. Beleza, a gente consegue matar esses dois bem de boas. Mas eu vou matar um só. Pra bufar esse daqui duas vezes. Aí depois ele vai se matar aqui, provavelmente. Ok, o órgãozinho dele tá um pouquinho grande. Tá bom. Ah, ele não precisava ter se matado ali. Poxa vida. O nosso mastífice, se ele bater aqui, né? Ele vai mais atrapalhar do que ajudar. As feras me traíram. Vou fazer assim. P.C. Nossa, agora ele pode bater aqui. Ih, será que ele vai fazer isso? Ele bate aqui, ganha uma cacetada de dano. E mata aqui. E vem face ou sei lá. Nossa, ele veio face. Maravilha. Maravilha. E ele ainda levou 6 de dano, cara. Cara, isso foi muito bom. Isso aqui não foi muito bom não, mas tudo bem. Dá pra... Dá pra relevar, né? Eu vou fazer assim. Aproveitar essa carta. Tá bom. Poderia ter feito o poderador que invocaria um 3 barra 3? Poderia, mas... Né? Isso aqui é bom, mas não é tão bom assim. É bom, mas não é tão bom assim. Vamos infestar aí. Estou soltando os cachorros. Você não é nada. Deixa eu falar com ele. Soltando os cachorros. Está sentindo esse cheiro. É meu. Quanto dano a gente tem? 3 com 5. Tá, a gente vai ganhar uma cacetada de dano ainda. Ó, tem 10, 14, 16. A gente não matou ele ainda por pouco, né? Matar aqui também. Tá vendo só? Você deixou esse cara vivo? Olha aí, ó. Ninguém mandou você deixar o maluco vivo, filhão. Fez merda, tem que pagar. Nossa senhora, ficou 1 barra 12 agora. O que não é tão ruim assim, né? Eu achei que esse cara ia ser OP, mas... Nossa. A gente está muito mais forte, né, velho? Acho que dá pra ter matado ele no outro turno se eu tivesse colocado esse carinha. Não sei. Tá bom. Vitória é vitória, né, amigão? Vitória! Ok, vamos ver o que a gente vai pegar agora, velho. Beleza. Radiante lascado. Último suspiro invoca 2 brotos lascados, 2 barra 2. Ah, e os brotos lascados ele invoca outros brotos. É, eu acho que esse cara é aquele cara lá aqui, enfim. O bom é que isso daqui vai invocar na raid 2, 2 barra 4, né? Talvez seja até bom pra mim. Ou isso aqui, né? Tirambaço. Largar o dedo, disparo veloz. Ih, qual que eu vou pegar? Vou pegar isso aqui, cara. Mentalidade matilha. É muito roubado isso aqui, velho. Eu quero isso aqui. Quanto mais, melhor. Penhascoso. Sementes oriundas do ódio. Nutridas por magia negra. Tudo bem. Comunhão com árvores. Poder heróico. Reduz em 1 o custo dos lacaios na sua mão. Olha, sinceramente, eu acho que isso aí não é nada bom, velho. Se o outro cara que dava 1 mais 1 pra todos os lacaios, assim que eles já entravam, não me venceu. Esse cara aí que diminuiu em 1 custo, eu acho que não vai me vencer, não. Apesar de que ele pode ter cartas muito boas, né? Mas é aquele negócio, se ele me der o tempo que eu preciso pra invocar as minhas cartas, acabou pra ele. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Ou será que no caminho tinha uma meio... Ou será que na pedra havia um caminho? Ou no caminho havia uma pedra que tinha no caminho? Não sei, enfim. Ó, temos um combo aqui também, né, velho? Isso aqui também é um combinho. Custo 10. Roubadaço. É, então. Jogo, me ajuda aí, né? O cara tem um poderão que diminui o custo das paradas dele. Nossa, ele ainda tem crescimento silvestre? Que esquisito. Tipo, ele já vai diminuir os custos das cartas dele. Pra que ele quer? Sabe? Pra que ele quer aumentar a mana dele, se ele já vai diminuir o custo de tudo? Mais mana? Ah, me ajudou também. Ah, agora eu entendi. Mas peraí, isso aqui vai fazer com que custe zero, né, as paradas. Pra que o poder heroico dele serve, se ele vai completar isso aqui rapidão? E aí, eu não tô entendendo só esse tipo de... Soltando os cachorros! É mal. É pedra. Mano, esse maluco é meio noiado da cabeça, né? Fazer o seguinte. É, isso aqui não foi muito bom porque deixou meus caras com um de vida, né? Mas tudo bem. Ai, ai, ai. Já começou já a festa. Tudo bem. Eu quero fazer isso aqui em poder heroico, né, cara? Não quero perder essa chance. Aqui a gente tem como dar 9. É, tá bom. Cara, meus carinhas 3 barra 3 com investida. Com agilidade, não é investida. É muito roubado, né, velho? Pelo amor de Deus. Ah, sério? Pelo menos é 2 barra 4. Tá, a gente não pode enrolar muito esse jogo, não, viu? Não mata essa menininha. Não mata essa menininha. Todo mundo, quando eu coloco minha carta-chave, mata ela muito rápido, né? Patada não, patada não. Ok. Isso aí tá de boas. A gente vai... Nossa! Isso aí tá muito de boas. Fazer o seguinte. Qual que é a melhor forma? Aqui já tem 4. Vai ficar... 5. Posso invocar 1. Ah, tá de boas. Tá de boas. Olha isso. Olha isso, cara. Agora eu invoco 5 barra 4. Custo 2. Custo 2. Custo 2. 5 barra 4 com... É... Investida em agilidade. Enfim, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? É muito roubado, velho. É, pode ser podre por dentro, por fora, pelo lado, pelo... Onde você quiser. Ahn... Deixa eu fazer um esqueminha aqui, que eu tô... Acho que eu tô meio fraco, né? Tô meio fraco aqui. Deixa eu invocar meus 5 barra 4 aqui. Só pra me ajudar aqui um pouquinho. Cara, eu vou até tacar com esse maluco aqui, porque eu não tô nem aí. Cara, olha isso daqui, velho. O Juba tá na minha mão, velho. Eu quero muito usar o Juba. Eu vou usar logo, velho. Ótimo. Ótimo momento de me usar. Perfeito. Nem tava querendo usar o Juba mesmo. Deixa eu ver como é que vai funcionar. Eita, porra. Ah, ele para. Porra, ele podia ir invocando de um por um, né? Um por um. Em vez de invocar tudo de uma vez. Tudo bem. Poderia ter aproveitado melhor o Juba? Poderia. Hum, será que não é melhor eu matar isso aí? Eu acho que é melhor, cara. Eu deveria ter matado com a árvore, mas tudo bem. A gente já tá tão bem, cara, que eu não tô mais nem aí. Tô nem ligando mais. O que eu jogar aqui, da forma que eu jogar, já tá bom. Ih, esse gigante derretido ainda tá... Nossa, ele acabou de completar a quest. Caraca. Perdi o jogo, hein, velho. Acho que perdi o jogo. Tá vendo? Vai diminuir o custo dos lacaios pra zero, aí o poderóico dele fica inútil, porque ele só diminui os custos dos lacaios da mão dele. Tá vendo? Não faz o menor sentido, cara. Esse deck aí eles montaram meio nas coxas. Cara... Eu não quero fazer mais nada, velho. Só quero bater na sua cara. Pena que esse bichinho não ataca você. Tudo bem. Eu não vou nem me preocupar em bater na criatura dele. O amor de Agatha. Use Deisha, mais forte. O amor de Agatha? Mas ele não foi criado por uma semente de ódio, cara? Olha isso aqui. O Imperador Tauriçã. Pra que ele quer isso, cara? Ah, é. Agora ele vai ficar meio roubado, né? Comprou três cartas. É. Talvez o deck seja forte, sim. Mas o meu deck é muito destruidor de deck, né, cara? Estamos de boas aqui. Deixa eu focar aqui meus 6 barras 4. Sei lá. Não, 5 barra 4. Tá bom. Ah, porque ele matou minha menininha. Porra, que triste. Nem tinha percebido. Tudo bem. Mais uma vitória Easy Pease, Lemon Squeeze. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Provavelmente a gente vai ganhar alguma coisa especial, né? Exatamente. Livro Sagrado. Silencie e destrua um lacai e invoque uma cópia 10 barra 10 dele. Meu amigo. Bandagem. Restare toda a vida de todos os lacaios aliados. Eles podem atacar novamente nesse turno. Meu Deus. Pra cima deles. Invoque do seu deck os três lacaios com maior ataque. Que seriam... Buba. Campinho Vento Bravo. Os dois. Talvez o Mukla. Não é tão ruim. Mas isso aqui parece bem melhor, né? Velho. Destrua. Eu acho que eu vou pegar isso aqui. Porque a gente pode matar o maluco num turno só. Quer dizer, não num turno só, mas vocês entenderam. Dá pra finalizar ele. Druida da presa. Ok. Isso aqui é legal. Defensor. Isso aqui é bem legal também. Mentalidade de matilha? Ah, eu acho que eu vou ter que pegar... Eu tô com uma mentalidade meio de matilha hoje. Glenda. Acabe com ele. Todo culto está à sua disposição. Eita. Coração falso. Poder heróico passivo. Enquanto você controlar um lacaios, seu herói fica imune. Ok. Isso é um pouco roubado. Glenda, pele de corvo. A líder do culto sombrio de Agatha esconde-se por trás de seus lacaios leais. Tá bom. Eu tenho um poder heróico que invoca um 3 barra 3. Então, acho que eu consigo controlar bem os seus lacaios aí da mesa. Não sinto que será um problema. Vamos torcer pra que não seja mesmo. Ok. Finalmente, pele de corvo. Você nos encontrou? Ou fomos nós que trouxemos você aqui? Eu acho que fui eu que te encontrei, amiga. Mas, vai saber, né? Eu matei bastante gente pra chegar aqui. Tamo de boas. Ok. Mestre da Matilha. Comando pra matar. E essa mão tá bem ruim. Mas a gente tá muito de boas. O Mestre da Matilha, cara, é perfeito pra esse deck. Porque a gente tá com a mentalidade da Matilha. A gente tem o Mestre da Matilha. Como que a gente pode perder? Não pode, velho. Por quê? Por que se juntou a Rágata? Se você visse o poder dela, só a seguiria como um de seus cães. Ô louco, bicho. Toque do bosta e das bruxas. Compre 3 cartas e 10 de armadura. Você tá doido, né? Soltando os cachorros. Venha para o nosso culto. Temos pizza. Que doideira. Quem que fala isso, cara? Eu já ouvi isso em algum lugar. Não mata, não mata. Dá 2, dá 2, dá 2. Ah, claro que vai dar 3, né? Claro. Por que que não daria 3? É, talvez ela consiga me matar, hein, velho. Sei não. Tô ficando um pouquinho preocupado. Ih, meu Deus do céu, velho. Que porra é essa? Eu não tenho a magia em área, né? É, a gente tá começando mal já, velho. Sem nenhum lakai pra invocar. Ok. Mais 3 de vida. Com certeza. Quanto mais vida aqui, melhor pra matar esses carinhas logo. Compre um card e coloque esse lakai no seu deck. Bom. 6 barra 3, caraca. Ih, comprou mais 3 cards e recebeu uma ideia de armadura. Tá bom. Tem 16 cards no deck já. Ela não sofre de fadiga, não, será? Hum... Eu quero invocar mais de uma coisa. Eu vou fazer o seguinte. Queria esperar pra colocar esse cara, mas não vai dar tempo, não. Como assim? Ela sabe o nome dele. O nome dele é Shao. Será que ela tá falando de mim? Sifão da alma, ok. Pelo menos vai perder o turno pra fazer isso, né? Caralho, ela não para de bater face, velho. A gente vai acabar morrendo assim. Não é nada desesperador, mas... Deixa que meus 3 barra 3 cuidam dela. Não tem mais nada pra colocar, cara. Porra, minhas cartas custam muito alto, né? Tinha que ter alguma... Pegar alguma coisa que diminuísse o custo delas. Meu Deus. Ainda bem que sobrou um aqui, né? Caraca. Olha as bolas de aranha. Isso aí é bem interessante pra gente. Mas não dá pra fazer agora. Tem que fazer depois. Preciso matar isso aqui urgentemente. 2 barra 8. Acho que não é ruim, não. Porque a gente consegue buffar o ataque disso aqui. Tá bom. Se está dizendo. Fazer o seguinte. Ataco ou não ataco? Manda, né? Vai focar mais uns dois. Acho que eu não vou atacar, não. O que é isso? Transforme um lacaio fiel de pele em corvo. Tome. Fiel de pele. Ah, meu Deus do céu, véi. Ah, o bom é que ela pegou uma carta que não tem muito a ver, na verdade, né? Não ligo muito pra aquela carta que ela pegou. Tá bom. Matar aqui. Pega ele, então. Enfia no tobo. Ai, meu Deus do céu. Esqueci de voltar. Nossa senhora. É, isso é um problema. Eu tinha que ter pego essa carta, né, velho? Ela é muito boa. Pra esse deck, meu. Que específico. Essa menina é muito roubada, velho. Ela vai me matar, velho. Nossa senhora. Tá comprando carta pra cacete. Mas dá pra ela fazer dar overdraw, né? Aí ela parou de bater, tá vendo? Espertinha você, não é mesmo? Fazer o seguinte. Que dezenove não é vinte. Peraí. E eu tinha que ter colocado as duas, né? Bom, whatever. Matar esses dois. Fazer ele queimar as cartas dele. O ideal seria matar mais, mas eu não consegui. Isso! Queimou essa carta. Ótimo, cara. É, infelizmente ela não bateu com isso daqui primeiro, né? Acho que se eu tivesse matado esses dois, ela teria queimado quatro... Duas cartas a mais, né? Pois é. Que pena, né? Erro meu. Agora... Eu vou se iniciar essa porra. Aculho de columbrina? Caraca. Ó, queimou mais duas. O problema é que ele tem uma cacetada de cartas. Eita, o que era aquilo que ele queimou? Círculo Malévolo. Evoque quatro Diabretes, um barra um. É. Dez cartas de novo, não. Pera aí. Um, dois, tá. Não matou porque não tinha bufado, né? Poxa vida. Tudo bem. Ah, se eu soubesse, eu tinha matado aqui, né? Eu achei que ia bufar antes pra depois dar o grito de guerra, mas não foi o caso. Bate. Oxi. Ah, tá bom, vai. É, eu troquei muito mal isso aqui. Uh, ótimo. Ela perdeu aquilo ali. Tá. Tudo bem. A gente perdeu uma das nossas menininhas, mas faz parte. Seis, bababá. Matar aqui. Tá, ela tá com bastante vida, mas ela tá quase sem carta. O problema é que ele tem um monte disso aqui, né? Oito cartas. É, ferrou um pouco. Mas tudo bem, a gente tá de boas por enquanto. Caraca. Pera aí que eu vou ter que matar alguém. Esse aqui. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ótimo. Hum... Vou matar aqui. Ih, não vai vocar nada pra mim, né? Tudo bem. Hum... Vou matar... Poderia trocar aqui, né? Ah, eu vou trocar, vai. Ah, eu vou trocar, vai. Tudo bem. Tá até travando o jogo de tanto... Tão... Ah, que pena, velho. Tudo bem. Opa. Recrute dois lacais que custam quatro ou menos. Essa vai ser sinistra. Ah, mas ele tem que morrer. Aí, trozolou. Meus fiéis. Ok. Ela não vai entrar na fadiga, porque esses desgraçados aqui, eles... Eles... Como é que fala? Eles já vão pro deck, né? Automaticamente. Compre um card e coloque... Ah, na verdade ela toma dano de fadiga, sim. Porque, pelo que eu entendi, invoca primeiro, né? Ele compra a primeira carta. Tá, vou fazer o seguinte. Hum... Eu vou fazer isso aqui logo. Pra eu poder já ganhar algumas cartas. Ok. Uh! Ok. Comprou, mas já colocou, tá vendo? Ela vai ficar sempre com uma carta ali no deck. Tá bom. Mais três de vida, três de ataque... Três de ataque, eu acho. Cinco barra quatro custou dois. Ok. Agora ela vai tomar dano de fadiga. Porque vai comprar primeiro, aí depois vai colocar. Aí depois ela não vai tomar mais dano de fadiga. Na verdade ela não vai tomar dano de fadiga porque... Vocês entenderam que... Ela vai estar com a barreira protetora ali do caralho. Um... Hum... Hã... Um. Restaura a vida de todo mundo? Né? Não vale a pena. Concentre o poder de resto bravo! Deixa eu fazer assim. Olha lá, agora tomou. No caso, ela não tomou, mas, enfim, vocês entenderam a ideia do negócio. Ok. Ah, puxou isso aqui, cara. Que troll. Troll porque eu gostaria de fazer isso aqui várias vezes, né? Ruína! Eita, porra. Acho que você fez no turno errado essa ruína, hein, amiguinha? Só acho. Vemos mais um corvinho. Tá bom. Vamos usar o estouro. Fazer isso aqui. Tá bom. Poderia ter invocado isso aqui, né? Pra ganhar mais uma carta. Bom, eu preferi fazer esse cara. Seis de dano de fadiga. Ok. Tomou mais três. Quatro. Tomou mais três. É, ela tá se matando, né? Porque como ela não tá colocando aquele carinha, ela vai tomar dano até o infinito e além. Se eu atacar, ela já morre? Acho que não, né? Deixa eu ver. Ah, não pode. Poxa vida, eu achei que ia poder atacar, velho. Trollou. Tá bom. Se é isso aí que você quer. Acho que você vai morrer, amiguinha. Ela vai tomar dano de fadiga. Um dano tão alto que ela se mata, tá vendo? Apesar de que ela não vai tomar... Ela não vai entrar com o turno já tomando dano de fadiga, né? É, porque ela tem carta no deck. Tudo bem. Mata ela sim, então. Ela vai ficar com uma carta, senão eu passava o turno pra matar ela na fadiga. Meu coração apodrecido. Easy peasy, mais um boss finalizado. Como vocês podem ver, oito monstros derrotados. Primeira tentativa. Conseguimos. Caça aos monstros, terminada. Será que sim? Será que não? Eis a questão. E a gente vai descobrir no próximo vídeo que sai amanhã ao meio-dia. Então esteja aí no canal. Não esqueça também de acompanhar as outras séries do canal. Que tá acontecendo Resident Evil, tá acontecendo Crypt of the Necrodancer. De vez em quando, às vezes eu posto algum outro jogo também. E se vocês estiverem se divertindo também, quiserem olhar as outras playlists, tem tudo aí na descrição. E é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, falou. Espero vocês na próxima. Não esqueça de deixar o seu joinha. E é isso. Fui!